No último dia 10 de novembro, a Cicobi Aracred realizou mais um sorteio do Aplique Ganhe, onde você aplica e tem chances de ganhar o ano todo. O Sr. Vicente Araújo ganhou o Micro Ondas e o Luiz Miranda ganhou a TV. Hoje nós fizemos o nono sorteio do ano, começamos em março. Nono sorteio, mais uma vez entregando um televisor, um forno Micro Ondas. Dentro do Aplique Ganhe, ele comporta diversos produtos, praticamente tudo, quase tudo, que o associado fizer no Cicobi Aracred, ele faz jus ao recebimento de um cupom para participar do sorteio. Evidentemente, dependendo do volume de aplicações, ou de contratações de operações, ou até mesmo integralização de cotas, adesão a serviços, ele, dependendo do valor, para cada um deles ter um percentual. Por exemplo, no caso de aplicações em RDC, que é o Recípro de Depósito de Cooperativa, ele faz jus a um cupom, a três cupons a cada mil reais aplicados. E na poupança, se ela aplica 300 reais, simples 300 reais, ele já faz jus a um cupom. Mas não é só isso. A adesão para efetuar débito em conta de suas contas de consumo, como energia, água, telefone, cada adesão que ele fizer para débito em conta corrente, ele recebe também um cupom. Então, você percebe, dá para perceber daí, que o associado, e até mesmo o não associado, tem N oportunidades de participar desse programa, que visa a fidelização do associado, em troca, ele lhe dá a oportunidade de receber prêmios mensais. E vem mais sorteio por aí. Isso aí, né? Hoje a gente fez esse sorteio desses prêmios aí, e a gente já tem a previsão agora para dia 23 de dezembro, o sorteio do Aplique Ganho, que vai acontecer. Vai estar sendo sorteado uma roçadeira costal, uma televisão 40 polegadas, e o grande prêmio, que é uma picape Montana, né? Zero quilômetro. Nós vamos aproveitar a oportunidade também para parabenizar os grandes vencedores dessa tarde, né? O senhor Luiz Gonzaga de Miranda, que ganhou pela segunda vez um televisor LCD 40 polegadas. E o senhor Vicente Gonçalves de Araújo, que ganhou hoje um forno micro-ondas. E foi até interessante que o filho dele estava presente e já levou o micro-ondas para casa. Então, parabéns a todos e aguardem aí a chegada do dia 23 de dezembro. O Aplique Ganho é uma motivação extra para cooperados e associados. Sim, eu acho muito válido, porque isso fideliza o cliente, né? E dá a ele, assim, o direito de concorrer a algo mais, né? Por ele ser cliente, por ele fazer parte do banco, né? Eu acho muito válido e muito interessante. No próximo ano nós estaremos também dando sequência ao programa Aplique Ganho, porque ele foi montado para fidelizar o nosso associado, né? Nós temos aí diversos bancos concorrentes na praça, né? E nós pretendemos manter o mesmo ritmo de crescimento que o Cicobra da Crede vem tendo, né? Nós estamos prestes, agora já ainda no mês de dezembro, é a expectativa da diretoria que a nossa agência passe a pertencer ao grupo principal de cooperativas no estado de Minas Gerais. E esses programas ajudam muito, tanto na fidelização de associados, como também no incremento de negócios novos. Aplique Ganho, Cicobra da Crede. Investir é bom, ganhar é ainda melhor.